A gente está muito próximo de ter um desfecho no caso Matheus Babi. O atleta está bem próximo de ser negociado com o Atlético Paranaense. Os empresários dele já aceitaram, ele já aceitou a proposta, o Serra Macaense já aceitou a proposta. Resta só apenas o ok do Botafogo para o atleta seguir para o clube lá de Curitiba. Vamos conversar sobre toda essa situação aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes não se esquece. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Porque esse era o tema do vídeo do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Cato Barbosa e bora para o vídeo. O Atlético Paranaense está a detalhes de sacramentar a contratação do centroavante Matheus Babi. O Serra Macaense, que é o dono dos direitos econômicos do jogador, já aceitou a proposta. O atleta também, assim como seus agentes. O acordo nesse momento para sair só depende apenas da liberação do Glorioso, para tornar o negócio oficial. A proposta feita ao Serra Macaense é de mais ou menos 9 milhões de reais, quase 10 milhões de reais ao todo, por 50% do jogador. Para o Botafogo, ficaria, seriam pagos algo em torno de 2 milhões de reais. Por conta, o Botafogo é detentor de uma taxa de 30% de vitrine e também possui 10% do jogador. Mas esses de 2 a 3 milhões de reais seriam apenas pelos 30% de vitrine, porque nessa transação o clube, o Botafogo, ainda manteria 10% do Matheus Babi, que poderiam reverter em mais dinheiro numa futura venda. Na tarde dessa terça-feira, vai haver uma reunião entre os representantes do Atlético Paranaense e do Botafogo para acertar os detalhes restantes e o jogador oficialmente ir para o clube, lá para o Atlético Paranaense. Então, a qualquer momento, inclusive no momento que você está assistindo esse vídeo, já pode ter acontecido, a gente pode ter o Matheus Babi já oficializado como jogador do Atlético Paranaense, com o Botafogo recebendo ali mais ou menos 2 milhões de reais, de 2 a 3 milhões de reais e mantendo 10% do jogador. Curtiu a ideia? Curtiu a venda? Ou você acha que dava para receber mais? Você acha que era para se livrar de qualquer jeito? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E claro, não se esquece de passar lá no nosso site de notícias para mais informações. Tem também a nossa loja do Reservo Negra e tem as nossas redes sociais. Os links ficam aqui na descrição do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.